Oi gente, amiga, gente querida, eu sou Elias Wagner. Olha, eu estou passando aqui hoje para falar com vocês a respeito do grande cantor, meu grande amigo Flávio Moreno. Gente, ele teve o canal dele hackeado, ele perdeu o canal e ele está muito triste. E eu gostaria de fazer um pedido especial para você que gosta de mim, que gosta do nosso trabalho, gosta do Flávio Moreno, e até você que não conhece ainda, mas ir conhecer o novo canal do meu querido amigo Flávio Moreno. Se inscreve no canal dele, ele vai ter que retomar tudo outra vez. Eu vou deixar o link do canal dele para vocês aqui, para vocês entrarem, curtir o canal dele, se inscrever, aproveita, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo desse meu amigo que tanto me ajudou quando eu estava começando o meu canal. Flávio Moreno, um grande abraço, nós estamos juntos, tá bom meu amigo? Abraço grande, valeu gente, obrigado!